Oi, eu sou o FakeBorn, tô aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo de Survival Games aí pra vocês É a primeira vez que eu tô trazendo Survival Games e é o seguinte, esse daqui é um estilo de jogo muito da hora Pra você que não conhece, vai ter eu e todos esses caras aqui, vai ter baú no meio e a gente tem que pegar os baús E pegar itens pra matar os caras e cada um por si, não pode quebrar bloco Mano, é um esquema de jogo bem simples e é isso aí Vai começar então, eu tô com o kit do Meat Master, eu não sei o que que faz, não lembro, faz muito tempo que eu não jogo isso E beleza, já saí com um capacete e com três trigos e eu consigo fazer já um pãozinho aí pra mim E ok, caraca, olha a galera correndo, já tá, o PVP já tá liberado, tá, só pra vocês entenderem o PVP já é liberado Só que ninguém vira assim geralmente pra matar, tá ligado, os caras dá uma corrida logo de início Opa, tem um baú aqui, não, 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 ai merda, não peguei nada, só peguei carne Ai, tem um baú aqui, espada, boa Vem, vem, vem pro pelego, vem pro pelego, vem pro pelego Esse aqui já vai, esse aqui já era, já vai ser uma ótima adição de itens aí pra mim Ih, o cara já era, o cara já era, o cara já era, o cara já era, o cara já era Beleza, matei, boa, agora eu ganhei esse buffzinho, que é o negócio que eu ganho velocidade E agora tem velocidade, maluco, vou correr atrás de todo mundo, moleque Ó, o cara aqui tá paradinho, pá Papum, papum, papum fião Já era Já era, já era, já era Derrubei, matei, boa A velocidade ainda tá comigo Pega o baú aqui, ai, tem um cara aqui Meu Deus do céu, ele tá muito mais forte que eu Meu Deus do céu, tem um cara aqui, tá muito mais forte que eu também Ai, corre Corre, corre muito, corre muito Corre muito, não Não, 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 não Ai, corre, corre, boa Corre muito GG, nunca mais vou me encontrar Meu Deus do céu, eu quase morri Eu quase morri Opa, eu ganhei meus itens? Eu não sei Eu não sei se eu ganhei meus itens Eu ganhei uma vaca Beleza, eu ganhei uma vaca, acho que eu posso matar ela E eu ganho couro? Eu ganho alguma coisa? Eu ganho, eu ganho carne, tudo bem É o que uma vaca geralmente dá mesmo Tá, tem dois bifes aqui, boa E, caraca, eu tô bem, velho Eu tô bem, eu não imaginava que ia ficar bem assim, não Bem que eu digo é, tipo Ter uma armadura quase completa Porque aqui você não pega, tipo, um full dima Na verdade tem gente que pega, eu não sei como Não full dima, full iron E, caraca, velho Tá morrendo muita gente aqui What the fuck What the fuck Peraí que o maluco tá vindo aqui Ele vai vir por onde? Por aqui, né? Por trás Então eu vou ficar aqui de shiftzinho Calma Calma, vem pra cá agora Vem, maluco Ai, caraca, quase Quase, ai, o cara tem peitoral, velho Ferrou Ai, tem peitoral e espada de pedra Ele tem espada de pedra Não, o que é isso? Como que esse maluco tá me acertando? Que? Ah, mano Que OP, velho Bora pra partida aqui E espada Não Caraca, só consegui carne Carne assada Tudo bem, né? Carne crua Beleza Quase um level de XP Opa, tem um baú aqui dentro Que eu já avistei Só que eu não sei como é que faz pra pegar Por onde que pega? Por onde que pega esse bolo? É por aqui Ah, nem dá pra pegar, velho Tem um bloco em cima Nossa, muito burro Fui enganado aqui, ó Fui enganado, pessoal Pera Aqui dentro dessa árvore é um lugar bom, hein Pra ter alguma coisa, eu acho Beleza Tem armadura e flecha Flecha aqui é muito bom Tá Olha isso Encontrei um arco Se não é o destino, não sei o que é Meu Deus do céu PVP PVP frenético PVP frenético Ai, sai, 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 sai Sai, sai, sai Não, os caras estão tentando me matar, velho Ah, acertei Ah Toma Acertei outro maluco Boa E assim eu vou, tá ligado Beleza, ó Peguei botinha de iron Peguei outra botinha aqui Meio estranha Calma Beleza Pra quem não sabe, eu tô usando a textura da Mojang A textura da Mojang oficial Uh, espada de pedra Mano, isso daqui Aqui é raro, hein Até que é raro Tipo, não é tão raro Mas é rarinho até encontrar Uma espada de pedra Então vamos aproveitar bem Não Maluco Sai Não, não, não Sai, sai, sai Sai, vem PVP Caraca, o cara tá tipo Quase igual eu Beleza Beleza, beleza, beleza Tá lá, matei Já ganhei o buff Já ganhei speed Eu preciso achar osso, velho Caraca Ele tinha um peitoral de iron, mano Caraca, velho Pera, capacete de chen é melhor Boa, maluco Eu tenho duas espadas de pedra Não sei porque que eu fiquei feliz em ter duas Mas só o fato de já ter espada de pedra já é bom Tudo bem, vamos ver se tem esse baú aqui já foi pego Ahn Tá, tinha flecha, velho Flecha é sempre bom, como eu falei, né Ai Ai, se eu acertava Tá, beleza Aqui não tem nada Vamos pro PVP, então Vamos pro PVP Porque eu quero PVP Caraca, tem 30 mil maluco ali, velho Caraca Pera, eu vou ter que Vou ter que tirar uma onda aqui nessa treta Ai Deu uma travada Eu quero matar esse maluco ali também, velho Não, agora esse cara aqui tá com speed, velho Ferrou Ferrou Ai Mano, tá muito lagado Ai Mano Que? O cara não leva nada de dano Beleza, já estamos aqui então na próxima partida E bora lá então Ver se a gente consegue ganhar Começou Ó, o que eu vou fazer vai ser o seguinte Ó, vou pegar o kit scout Porque eu venho com posição de velocidade Eu vou pegar Vou tentar pegar um baú, velho Vou tentar pegar um baú que é sempre o melhor Ah, pego de cima Uma bota Uma bota Meu Deus do céu Eu fiz isso por causa de uma bota E eu nem consegui pegar, ó Tá bugado ainda Um cara deve ter pego e ficou Tipo, item invisível no meu inventário Tá, eu tô vendo o baú já ali Ali no cantinho Ah, o cara vai vir aqui pegar Você tá de brincadeira, né, idiota Você tá de brincadeira, né, cara O cara tá vindo O cara veio aqui pegar só pra Não, não, não O cara tá vindo atrás? Não Ainda não porque ele não tem espada E ele não sabe se eu tenho espada ou não Beleza Vamos tentar entrar aqui nos Caraca, é tipo Eu tô no sarcófago, tá ligado? Preciso ver se encontro nos baú aqui Será que não tem um baú egípcio por aqui? Muito forte Nossa, moleque Boa Boa, boa, boa Peguei um item bom aqui, hein Uma espadinha de pedra Como eu disse, não é tão fácil de achar, não Então a gente já tem Opa Nossa Que isso, eu tô dando muita sorte Que isso, o que tá acontecendo? Duas botas de iron Como assim, maluco? Como assim? Como assim, meu bom? Pera aí, deixa eu ver se aqui Aqui eu já peguei Boa Eu não vou ficar com a espada na mão Porque a gente não pode dar pista, né Que a gente tá bem Beleza Acho que eu vou tentar entrar aqui dentro Ah, o cara tá ali, ó O cara tá pra lá, eu tô vendo Tô vendo o nickzinho dele Eu tô vendo aqui Opa, ele tá aqui Eu vou tomar esse speed Só por via das dúvidas Só por via das dúvidas Porque eu preciso muito matar esse cara Meu Deus, ele tá muito forte Ele tá muito forte Não, 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 não Beleza, vamos aqui então pra próxima partida Pra ver se agora a gente dá a sorte de ganhar O cara tá mandando good luck aí no chat Eu não vou mandar nada não Porque eu sou louco, tá ligado Eu acho que... Não, eu não vou correr pra trás, não Eu vou pra cima Eu vou pra cima, maluco Eu vou pra cima, maluco Não, não, não Aqui, ó Boa, espada Meu Deus, peguei a espada de pedra já logo no início Boa, 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 boa Eu já vou matar o primeiro aqui? Cadê? 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 Ih, o Patrick aqui, ó Ó o Patrick aqui Só pra pegar a speed Boa, peguei a speed Vem, 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 vem Vem, você acha que você vai fazer a limpa, fião? Sabe de nada, rapaz Sabe de nada, rapaz Morre aí Morre aí Caraca, dominei o meio, mano Eu dominei o meio Presta atenção na minha habilidade, maluco Beleza Pegar stick é bom Porque às vezes a gente pode encontrar Diamante E aí é só encontrar uma crafting table depois E fazer os itens Tá Trigo Não vai te servir Beleza Eu tô bem até Caraca, mano Boa Nossa senhora Eu não acredito que eu dominei o meio Boa Agora é só a gente correr atrás dos outros malucos Meu kit scout vai chegar agora Boa, chegou E é isso aí Tem bastante gente até Vamos ver se a gente consegue ganhar Vou tomar essa poção de speed Porque Mesmo Que o cara Pode ser que esteja fraco e tal Eu não quero que ele curra Aí, ó Já era Boa Matei Matei Aqui tem outro O cara acabou de matar o amigo O amigo não, né Mas matou o cara Beleza Agora a gente tem que correr atrás do maluco E aí, cara Ah tá Você vai correr de mim? Entendi, então Entendi, então, maluco Entendi, então, maluco Entendi, então, maluco Mano O cara tá com O cara tá com Um coração Matei Boa Ah, velho Caraca Boa, esse daqui eu tô jogando bem Caraca Nice Ó, tem esse daqui que é bom pra caramba Pra parar combo dos caras Tenho bastante carne Boa, maluco Boa, maluco Tem redstone Arco com flecha Ahn, esse daqui também é bom Bora Falta pouquíssima gente Deixa eu apontar a bússola É pra cá Meu Deus do céu Chega um cara num cavalo Você tá de brincadeira comigo, né Não Por que que tem um cara num cavalo E num machado de diamante super OP Não Não, você tá de brincadeira Não, 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 não Eu fiz mó jogada pra morrer pra esse cara Toma speed Tem dois caras em cavalo, véi Como assim? Ai, sai Aqui o cavalo não passa Mano, por que que os malucos Tá tudo em cavalo, véi Meu Deus Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem mais survival games Eu posso trazer aí o convidado Pra jogar comigo e tal É... Eu só queria mesmo trazer esse minigame Pra saber se vocês gostavam dele ou não É isso Valeu, falou E até o próximo vídeo Tchau